Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco eliminado pelo ABC e Copa do Brasil 2023 fecha potes do sorteio da terceira fase. Conheça possíveis adversários do Botafogo agora e esperar as bolas. A Copa do Brasil 2023 desta quinta-feira, definiu os três últimos classificados para a terceira fase e o Botafogo, que está no pote 1 com os clubes mais bem classificados. Conheça todos os possíveis adversários na próxima fase da competição e outubou azarão da noite. Foi a eliminação do Vasco contra o ABC nos pênaltis em pleno São Januário, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, e com Pedro Raul saindo como vilão, o Grêmio passou pelo Ferroviário Ceará, e com a facilidade, chegou ao pote 1, enquanto o CSA, derrotou o Brusque e estará no pote 2. O Botafogo pode enfrentar qualquer time no pote 2. Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil Rio Grande do Sul, Paissandu, ABC, Ituano, Botafogo São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringa e Águia de Marabá. Além dos 20 times, que passaram pela primeira e segunda fases, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paraná, Atlético MG, e Fortaleza, Cruzeiro, Sport, Paissandu e São Paulo, Brasil Rio Grande do Sul, Paissandu, ABC, Ituano, Botafogo São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringa e Águia de Marabá. O Botafogo São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga e Águia de Marabá. O Botafogo São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga e Águia de Marabá.